Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Porque a gente precisa combater isso Ah, você não vai dar nada Você é filho de pai separado, seu pai não sei o que Um monte de gente na minha cidade Falou isso de mim Mas você é ninguém Eu roubava o seu ferno no supermercado Roubava o shampoo, caralho, tinha dinheiro Que se foda, irmão Confete Aqui, ó, pra puta que pai Eu tinha dinheiro, porra nenhuma Pedia lanche lá, não sei o que Olha que o cara, ó, quero um lanche, não sei o que Olha que eu dava o lanche Aqui, vazava, velho É, fale que o Douglas, porra nenhuma, Gascão Deixa você falar do Jailson Ô, Jailson tem 40 anos Mas está numa fase Impressionante ainda Eu acredito também que quando falaram pra ele Que dependia dele pra ficar no Palmeiras A resposta dele vai fazer com que Realmente ele continue no Palmeiras Porque ele falou, se depender de mim, eu vou ficar mais um ano E ele tá mostrando isso dentro de campo O jogo que ele fez contra o Bahia Sensacional, melhor em campo disparado Nego Gato 0-1 Nego Gato 0-1 Ai, Jailson, obrigado por você dar entrevista pro Desilio Pra nós aqui Um beijo pro seu filho Um beijo pra mamãe Pra irmã Pra esposa Pô, você é um vencedor, cara A gente é teu fã Não é fã só como jogador, não A gente é fã como você Como pessoa, ele é absurdo É, é absurdo, cara Aí tá junto A gente não pode diferenciar o jogador da pessoa Eu sou um só É Por que que eu sou um filho da puta Como pessoa e sou legal aqui Não, não, senhor Eu sou igual aqui Igual fora Tem gente que é filho da puta Filho da puta Fora E filho da puta dentro Eu sou igual, velho Doa quem doer A gente não é diferente, né? Metade, metade Não é não, Veloso? É É isso aí Amigo O personagem é no cinema É, personagem é o supernome que é gay Personagem é o Hulk que é gay também Personagem é... Nossa, eu sou gay Pronto, cai aí Qual o problema? Qual o problema? Ai, se fuder, irmão Ai, pronto Tá bom E acabou aí o YouTube ou não? Não Quanto tempo falta, Cascão? Dois minutos? Bota os gols Bota os gols do Jorge Verde Vai repercutir isso aí agora, hein? Foda Vai Foda